Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer esta linda blusinha que é um top crop de feita em square. Ela pode ser usada de duas formas, porque ela tem duas frentes diferentes e você pode variar a usá-la. Olha, ela é muito fácil, muito rápido e muito econômica. Você vai adorar fazer, porque é mesmo muito bonita e você pode fazer quadradinho com cores diferentes. Meu nome é Lia Mercês e vou fazer com vocês o passo a passo desta peça maravilhosa de crochê. E quero pedir que se você ainda não tá inscrita no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, que é pra você ser avisado de todos os vídeos que forem publicados no canal. É de graça, você não paga nada e ajuda o canal a crescer, pra que eu possa trazer mais e mais vídeos pra vocês. Olha, pessoal, eu vou deixar as medidas deste lindo cropped no final do vídeo. O material que nós vamos usar vai ser quatro cores de fios. O meu fio é número quatro. Vou utilizar uma agulha número dois e meio e uma tesoura. Olá, meus amores! Nós vamos começar fazendo quadradinhos iguais a este. Então, nós vamos precisar fazer 14 quadradinhos. Eu vou fazer com vocês. Eu já tenho um aqui só de amostra. Então, vamos lá! Nós vamos começar fazendo anelzinho mágico. Então, com a mão esquerda, eu seguro a ponta do fio, faço duas voltinhas no dedo. Eu gosto de fazer duas voltinhas, porque o nosso fio não é muito grosso. Então, pra ficar reforçado. Introduzo a minha agulha, puxo o fio e prendo com uma correntinha. Já tenho um anelzinho mágico. Agora, eu faço mais duas correntinhas, que corresponde a um ponto alto. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 24 pontos altos. Então, eu já tenho dois, três, quatro, cinco. Vou fazer os meus 24 e já volto. Cheguei no final, já tenho 24 pontos altos. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. E posso cortar o fio. Pronto. Corto o fio, puxo e levo esse fiozinho pra trás. Pronto. Do fio laranja, vai ser somente esse. Então, eu vou fechar um pouco o meu anel mágico. E o anel mágico, você pode puxar, porque ele tá reforçado. Pronto. Eu já tenho o centro do nosso square. Agora, nós vamos trabalhar com a linha lilás. Com o fio lilás, eu coloco um pontinho na agulha. Já tenho um pontinho na agulha, faço uma laçada. Vou começar em qualquer pontinho. E faço um meio ponto alto. Meio ponto alto, você tira tudo da agulha. Pronto. Ajusto o meu ponto. Se você não quiser fazer um pontinho igual o meu, você amarra o fio e faz uma correntinha. E agora, eu faço duas correntinhas. Pulo um pontinho do laranja. Venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um pontinho do laranja. Venho no próximo e faço meio ponto alto. Novamente, duas correntinhas, pulo um do laranja e faço meio ponto alto. E assim eu vou fazer até o final. Vou ficar com 12 espaçosinho iguais a este. Cheguei no final, fiz duas correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro pontinho. Ou da primeira correntinha, como você tenha feito. Pronto. E faço um ponto baixíssimo dentro do espaço. Agora, eu faço três correntinhas e dentro de cada espaço eu vou fazer quatro pontos altos. Então, eu já tenho dois, três e quatro. Venho diretamente no outro espaço e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Novamente, no próximo espaço vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E assim eu vou fazer até o final. Então, eu vou terminar a minha e já volto. Cheguei no final, já fiz toda a carreirinha. E agora, fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto e corto meu fio. Levo meu fio pra trás. E agora, vamos trabalhar com o fio verde. Com o fio verde, nós vamos colocar um pontinho na agulha e vamos fazer duas laçadas, porque nós vamos trabalhar pontos altos duplo. Eu venho em qualquer lugar, desde que seja entre um grupinho de quatro pontos altos e outro. Então, eu vou começar por aqui e faço um ponto alto duplo. Pronto, já tenho um pontinho, venho no mesmo espaço, vou fazer outro ponto alto duplo e mais um. São três pontos altos duplo. Agora, eu faço três correntinhas e novamente, no mesmo lugar, eu vou fazer mais três pontos altos duplo. Então, eu já tenho um, dois e três. Faço uma correntinha, venho entre um grupinho e outro e vou fazer um grupinho de três pontos altos normais. Aqui não são duplos, tá? O duplo é só porque ficou no cantinho. Fica um leque de pontos altos duplo no cantinho, que é pra fazer o quadradinho, tá? Uma correntinha, venho entre um grupinho e outro e faço três pontos altos normais. Uma correntinha e agora eu vou fazer outro leque de três pontos altos duplos. Então, eu faço duas laçadas na agulha, venho entre um grupinho e outro e vou fazer três pontos altos duplo. Então, já tenho um, dois e três. Três, três correntinhas e no mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos duplo. Um, dois e três. Agora, faço uma correntinha, venho entre um grupinho e outro e vou fazer três pontos altos normais. Um, dois e três. Uma correntinha entre um grupinho e outro, faço outro grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha e vou fazer outro cantinho, que é o leque de três pontos altos duplos. Então, eu vou fazer o meu e quando eu terminar eu volto aqui com vocês. Cheguei no final da carreirinha, fiz os quatro lequezinhos de canto. Então, agora, ele é um quadradinho. Vou terminar com uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto duplo. Pronto. Faço três correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto normal. E no próximo ponto, um ponto alto normal. Nós só vamos trabalhar pontos altos duplo nesta carreira, que é pra fazer os quadradinhos. Depois, é ponto alto normal, tá? Então, eu já tenho três. Agora, eu venho no espaço e vou fazer dois pontos altos normais. Então, eu tenho dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. A partir daqui, vai ser um ponto alto em cada ponto até o final. Vamos lá. Um ponto alto em cima do ponto alto. Depois, outro ponto alto em cima do ponto alto. E um ponto alto em cima do ponto alto. Venho na correntinha, faço um ponto alto. E depois, vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. São três vezes. Cheguei na correntinha, faço um ponto alto. E novamente, um ponto alto em cada ponto alto. Um ponto alto na correntinha. Um ponto alto em cima de cada ponto alto duplo. E dois pontos altos no espaço. Um e dois. Faço três correntinhas. E no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Um e dois. Fica assim. Aqui, nós vamos ficar com 19 pontos, tá? Então, vamos fazer do outro lado, igual como nós fizemos aqui. Um pontinho em cima de cada ponto. Eu vou terminar o meu. E já volto com vocês. Pronto. Cheguei no final. Já fiz os quatro cantinhos. E agora, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Pronto. Vamos cortar o fio. E levar esse fio pra trás. Depois, eu vou fazer os arremates junto com vocês. Novamente, nós vamos trocar de fio. Agora, nós vamos trabalhar com o fio branco. Então, eu faço igual. Eu coloco um pontinho na agulha. Venho em qualquer lugar. Pode começar onde você quiser. Vou começar por aqui. Que é pra vocês verem como fica o cantinho. Fiz um ponto alto em cima do ponto alto. E um ponto alto em cima do ponto alto. Venho no cantinho e faço dois pontos altos. Essa carreira, ela vai ser precisamente igual a essa última que nós terminamos agora. Então, fiz dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos. No mesmo lugar. Venho em cima do primeiro ponto alto. Faço um ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E assim, eu vou fazer até chegar lá no outro cantinho. Já fiz toda a lateral. Agora que eu cheguei no cantinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Três correntinhas. Três correntinhas. E novamente, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Venho em cima do ponto alto. Faço um ponto alto. E agora, vou repetir. Vai ser um ponto alto em cima de cada ponto. E nós vamos ficar com vinte e três pontinhos na lateral. Então, essa carreirinha é bem fácil. Porque ela é só repetição. Eu vou terminar a minha e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira. Fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. E levo o fio pra trás. Pronto. Nosso quadradinho já está igual ao outro. Agora, nós vamos fazer os arremates. Eu gosto de fazer assim. Olha, tem bastante fio. Então, nós vamos começar pelo fio branco. No fio branco, eu tenho duas pontinhas. Então, agora eu vou fazer o nó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o nó pra não desmanchar. Olha, eu faço assim. Fiz uma voltinha. E agora, eu faço ao contrário. Tá vendo? Pronto. Aqui não desmancha. E eu vou cortar. A dica é não cortar muito rente. Olha, eu deixo um pedacinho de fio pra dentro. Venho no fio verde, faço a mesma coisa. Pego as duas pontinhas. Olha como eu faço. Faço uma volta pra cá. E depois outra pra cá. Que é pra não soltar. Ele não solta, viu pessoal? Mas, vou cortar o fio e vou deixar um pedacinho. Pronto. No fio lilás, nós vamos fazer a mesma coisa. Olha. Eu sempre utilizo pra fazer meus arremates uma agulha de crochê fina. Pode ser qualquer numeração. Como aqui o fio tá um pouco mais longe um do outro, eu vou trazer essa perninha, pelo meio de alguns fiozinhos, pra ficar mais próximo. Pronto. E agora, faço a mesma coisa. E agora, faço a mesma coisa. Faço o nozinho. Um pra frente, outro pra trás. Pronto. E novamente, eu corto, mas não corto rente. Agora, o pontinho do anel mágico, nós vamos fazer assim. Este fio que nós fechamos o anel mágico, eu vou passar por duas perninhas e vou fazer um nó. Que é pro anel mágico não abrir. Fiz um nó e agora sim eu vou prender. Então, eu amarro de um lado e depois do outro. Pronto. E posso cortar. Essa pontinha de fio que fica um pouco mais saliente, não tem problema, porque ela não vai aparecer. Olha, nosso trabalho tá assim. Então, eu já tenho dois quadradinhos pronto. Eu preciso de 14, então eu vou fazer todos os meus e volto com vocês, que é pra nós fazermos a união. Pronto, meus amores, já temos todos os quadradinhos prontos. Eu quero mostrar pra vocês que a quantidade de fio laranja, a roxa e a branca é muito pouco, pessoal. Nós vamos usar principalmente a laranja. Bem pouquinho fio. Você pode aproveitar as sobras de fio e fazer uma combinação bonita. Resolvi fazer essas cores, porque são as cores que eu tenho aqui, que eu achei que dá uma combinação legal. Agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar somente com o fio verde. E nós vamos montar a nossa blusinha. Então, nós vamos montar sete quadradinhos por carreira. São quatro. E depois, mais três. Eu vou mostrar pra vocês como nós vamos unir sem precisar ficar cortando o fio. Agora, vamos começar a unir os nossos square. Então, vou colocar um pontinho na agulha. E vou começar pelo cantinho. Vou fazer dois pontos altos no espaço. Três correntinhas. E dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu faço um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no próximo. Fiz um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. E vou fazer outro grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. E faço outro grupinho de três pontos altos. Vai ser assim até o final da carreira. Pulo um pontinho. Faço um ponto alto. Um, dois e três. Uma correntinha. Venho no próximo ponto. Faço um ponto alto. Dois e três. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. E mais dois pontos altos no espaço. Um e dois. Assim. Agora faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no mesmo lugar. Faço dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos. E um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto. E faço outro grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. E vou repetir igual eu fiz aqui. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos. Então, eu vou fazer a mesma coisa deste lado. E quando eu chegar aqui no cantinho, eu volto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos. Cheguei ao final. Já fiz de um lado todo e mais outro. E agora nós vamos começar a unir. Então, eu faço três correntinhas. Vou unir já o próximo quadradinho. Venho bem no cantinho e faço um ponto alto. No mesmo lugar, faço mais um. E um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Agora, sem nenhuma correntinha, eu vou vir pelo avesso, no primeiro quadradinho, faço um ponto baixo no espaço. Volto pro meu quadradinho, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um grupinho de três pontos altos. Um, dois, um, dois e três. Venho pro primeiro quadradinho e faço um ponto baixo no espaço. Volto pro segundo, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Venho no primeiro quadradinho, faço um ponto baixo no próximo espaço. Tá ficando assim, olha. Novamente, volto pro meu quadradinho, pulo um pontinho, venho no próximo, faço outro grupinho de três pontos altos. Um ponto baixo no próximo espaço, volto pro meu segundo quadradinho e faço um grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Um ponto baixo no próximo espaço do primeiro quadradinho. Volto pro meu segundo quadradinho, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um grupinho de três pontos altos. Novamente, um ponto baixo no espaço do segundo quadradinho. Volto pro meu quadradinho e faço um ponto alto no último ponto alto e dois pontos altos no espaço do cantinho. Um, dois e três. Uma correntinha e prendo no meio da alcinha do outro, faço mais uma correntinha, volto, faço dois pontos altos no mesmo lugar e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Uma correntinha. Olha, nossa emenda ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou fazer deste lado os quadradinho e mais este. Então, eu vou fazer o meu e já volto. Olha, cheguei no final, fiz toda a lateral, fiz o último grupinho, faço três correntinhas, venho no mesmo lugar e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um grupinho de três pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo o meu até quando chegar lá no outro cantinho, tá? Quando chegar no cantinho, eu volto pra nós unirmos mais um. Cheguei no final. Olha, fiz toda a lateral de um lado e de outro. Agora, aqui no final, fiz o último grupinho e faço três correntinhas. Vou pegar mais um quadradinho pra unir. Então, eu venho bem no cantinho e faço um ponto alto. No mesmo lugar, faço outro ponto alto e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Agora, olha, giro, venho no meu segundo quadradinho, faço um ponto baixo no primeiro espaço. Volto pro meu terceiro quadradinho, pulo um ponto e faço um grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Agora, faço um ponto baixo no segundo espaço do segundo quadradinho. Volto pro meu quadradinho, pulo um ponto alto e faço um grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Mais uma vez. Um ponto baixo no espaço, volto pro meu quadradinho, pulo um ponto, faço um ponto alto no último ponto alto e dois pontos altos no espaço do cantinho. Uma correntinha e um ponto baixo no meio do espaço do canto. Uma correntinha, volto pro mesmo espaço, faço dois pontos altos e um ponto alto no primeiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um grupinho de três pontos altos. Dois e três. Já temos a união de três quadradinhos. Eu acho que três quadradinhos já vão ser suficientes pra nós fazermos a nossa blusinha. Eu acho que vocês já entenderam. Eu vou continuar fechando o meu e já volto. Olha, meus amores. Aqui, eu resolvi fazer com três. Eu tô ficando afônica. Eu resolvi fazer com três quadradinhos, porque senão ele vai ficar muito largo. Então, agora eu vou fechar. Vou unir. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu não pego um quadradinho novo. Eu pego o mesmo. Fiz três correntinhas. Venho no quadradinho no primeiro e faço dois pontos altos bem no cantinho. E mais um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. E vou unir igual nós unimos os outros quadradinhos. Quando eu chego aqui no final da nossa união, olha, fiz um ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo no próximo, um ponto baixíssimo no espaço. Um ponto baixo, um ponto baixo bem no cantinho e um ponto baixo na próxima alça. Fechei todo o nosso cantinho. Mas eu não vou cortar o fio. Faço uma correntinha. Venho com outro quadradinho. E vou fazer dois pontos altos no cantinho. Dois pontos altos e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Agora eu vou já começar a unir na próxima. No primeiro espaço faço um ponto baixo. Volto, pulo um pontinho e faço um grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Um ponto baixo no próximo espaço. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um grupinho de três pontos altos. Quando chegar aqui na pontinha, eu volto aqui com vocês. Pronto, preguei a parte de baixo. Então, tá pregadinho. Fiz até o último grupinho. Agora eu faço uma correntinha. E vou prender bem no meio da união dos dois quadradinhos de baixo. Uma correntinha. Volto pro meu quadradinho. E faço outro grupinho de três pontos altos. São dois no espaço e um em cima do primeiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. Vou fazer outro grupinho de três pontos altos. Vou fazer a parte de cima até chegar na pontinha. Quando chegar na pontinha, eu volto. Pronto, cheguei na pontinha. Agora eu faço três correntinhas. Venho com mais um quadradinho. E faço dois pontos altos no cantinho. Mais um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Volto. E agora, eu já vou unir na lateral. No primeiro espaço, faço um ponto baixo. Volto, pulo um ponto. Faço um grupinho de três pontos altos. Um. Dois. Três. Um ponto baixo no espaço. Pulo um pontinho e faço outro grupinho. Então, eu vou unir deste lado, deste, subo, pra poder unir outro. Então, agora já tá fácil, né, pessoal? Eu vou terminar de unir mais uma volta. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Pronto, meus amores, já voltei. Olha, nosso trabalho ficou assim. Já emendei as duas carreirinhas. E em cima, eu emendei mais duas. Nós vamos dividir desta forma. Vai ficar assim. Dois quadrados inteiros e meio quadrado na laterais. E dois em cima. Nosso trabalho tá assim. Agora, nós vamos fazer a alça de trás. Vamos colocar um pontinho na agulha. Venho bem na pontinha. Do nosso cantinho, olha. Na correntinha do meio. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um pontinho. Venho em cima do primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Novamente. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Eu já tenho quatro. Faço uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Novamente. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Tenho dois, quatro, seis. Vamos fazer sete pontos altos. Pronto. Tá assim, olha. Sete pontos altos. Agora eu faço quatro correntinhas. São três correntinhas de um ponto alto e uma de espaço. Viro o meu trabalho. E vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto, uma correntinha. 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 E um ponto alto em cima do último ponto alto. Assim. Novamente. Faço três correntinhas que correspondem a um ponto alto e mais uma de espaço. Viro o meu trabalho. E vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha. E assim eu vou fazer até o final. Pronto. Vai ser assim a nossa alça. São sete pontos altos. Você pode fazer maior ou menor. Então, eu vou terminar a minha e já volto. Pronto. Fiz vinte e quatro carreirinhas. E agora nós vamos cortar o fio, mas vamos deixar um pedacinho que é pra costurar. Então, ó, deixei um pedacinho assim. Agora nós vamos pregar. Então, eu viro. E agora eu vou pregar bem na união dos dois pontinhos. Então, eu prego aqui e puxo. Pronto. Pronto. E agora é só passar um ponto sim e outro não. Então, eu passo ao fio por um e por outro. E vou pregando. Prendo. Novamente. Pulo um pontinho, venho no próximo. Prendo. Pulo um pontinho, venho no próximo. Passo o fio. Pulo um pontinho, venho no próximo e prendo. E agora eu vou fazer o último pontinho. Então, vai ser em cima da terceira correntinha e do próximo ponto alto. Pronto. Já terminei. Olha, eu fiz vinte e quatro porque eu quero a minha alça bem larguinha. Pronto. Agora, vou fazer do outro lado, igual, precisamente igual, e já volto. Pronto. Já está pronta as duas alcinhas. Olha, pessoal, eu quero pedir desculpa pra vocês porque eu comecei este vídeo e ele é um pouquinho demorado, você sabe. Então, eu fui ficando rouca, mas como eu já comecei, eu vou terminar. Então, eu peço desculpa pra vocês, tá? Bom, já estamos com as duas alcinhas prontas. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, vamos começar de novo. Coloco o pontinho na agulha. Vamos começar em qualquer pontinho. Vamos por aqui. Onde tem o espaçozinho branco, eu vou fazer meio ponto alto. Pronto. Depois, eu venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Agora, que eu cheguei no espaço, o nosso trabalho tá assim. Então, eu vou fazer meio ponto alto no espaço. Venho pro próximo e faço meio ponto alto. Já na alça. E no mesmo espaço, eu faço mais meio ponto alto. A partir daqui, em cada carreirinha, eu vou fazer dois meio pontos altos. Se você achar que o seu fica repuxando, então, faz três meio pontos altos. Eu vou fazer dois, porque o meu ponto é folgadinho, tá? Mas se você achar que o seu tá apertado, pode fazer com três. Então, eu vou fazer o meu até chegar lá na união embaixo. E daí, eu volto. Olha, já fiz toda a alça. Agora, que eu cheguei na união com o branco, eu já fiz dois no último quadradinho. Aqui nesse espaço do branco, eu vou fazer somente um, tá, pessoal? E já venho pro ponto alto. Agora, eu vou fazer um meio ponto em cada pontinho. Eu tô aproveitando pra esconder essa pontinha de fio. Então, eu vou tecendo e vou deixando ela pelo meio, que é pra ela sumir. Tá vendo? Agora, ela já sumiu. Bom, eu vou continuar fazendo até chegar na união aqui embaixo. E volto com vocês. Cheguei na parte de baixo, eu vou fazer igual, olha. Meio ponto alto no espaçozinho do branco. Meio ponto no verde. É só um, tá? Meio ponto no espaço do verde. Depois, meio ponto no outro espaço do verde. Um pontinho no verde. E um pontinho no branco. Tá vendo? Isso é pra não ficar muito aberto no cantinho. Agora, eu vou fazer um pontinho em cada ponto. Quando eu chegar na outra união, eu volto aqui com vocês. Então, eu termino com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar mais duas carreiras iguais a esta. Só que eu, pessoal, gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer uma carreira de meio pontos altos pelo avesso. Eu acho que fica bonito quando você vai e volta. Então, essa carreira não vai ter segredo. Ela vai ser somente meio ponto alto em cada pontinho. Não tem aumento nem diminuição, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui no cantinho. Quando chegar no cantinho, eu volto com vocês. Olha, cheguei onde tem o cantinho. E aqui, eu vou fazer igual. Bom, como tem umas pontinhas de fio aqui, eu já aproveito pra esconder. Vai ser um pontinho em cima de cada ponto, tá? Não tem aumento nem diminuição. Então, eu vou fazer o meu até o final. E quando eu chegar no final, eu volto aqui com vocês. Pronto, fiz as duas carreirinhas. Olha como fica um acabamento bem bonito. Bom, agora nós vamos fazer igual do outro lado. Tem que ser precisamente igual, tá? Então, eu vou fazer o meu e já volto. Agora que nós temos os dois ladinhos prontos. Nós vamos fazer o decote. Então, nós vamos fazer assim. Vou colocar um pontinho na agulha. Vou começar em qualquer pontinho. Mas eu vou escolher aqui, que é pra já mostrar pra vocês como vai ser essa união. Então, eu venho... Vou começar um pouquinho antes. Venho no pontinho branco. Faço o meio ponto alto. No próximo ponto, faço o meio ponto alto. Pronto. Cheguei no espaço, faço um meio ponto alto. Na carreirinha do verde, um meio ponto alto. No espaço, que é a alça, um meio ponto alto. Novamente, no verde, um meio ponto alto. E no espaço do branco, um meio ponto alto. Tá vendo? Do espaço do branco até o outro espaço do branco, é somente um meio ponto alto em cada espaço, tá? Agora, vou fazer um meio ponto alto até chegar aqui. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto com vocês. Olha, já fiz todo o ponto alto branco. E fiz o último meio ponto alto. Eu não vou fazer no do cantinho, tá? Eu já pulo diretamente pra alça e faço dois meio pontos altos na próxima carreira. Venho no outro espaço e faço mais dois meio pontos altos. E assim vai ser por toda a volta. Então, vou só relembrar. Quando chegar na união aqui embaixo, você faz dois pontos no espaço. Não faz no cantinho, já pula pro primeiro ponto alto branco. E quando chegar no meio, no espaço do branco é um meio ponto. Depois, um no verde, um na alça, um no verde e um no espaço branco. E depois, um pontinho em cada ponto alto. Então, eu vou fazer o meu até o final. E depois, eu volto pelo avesso, termino o decote e volto com vocês. Pronto, já acabamos o contorno da parte de cima. Olha como tá bonito. Bom, gente, eu vou fazer agora os arremates dos meus fiozinhos, que ficaram pendurados. E vou dar uma dica muito boa pra vocês dos arremates, tá? Vamos lá, pessoal. Olha, já fiz os meus arremates. Já cortei os fios. E a dica que eu tenho pra vocês é assim. Se vocês acharem que vocês têm algum fio que existe possibilidade de soltar. Gente, porque é muita pontinha de fio. Olha, eu gosto de fazer assim. Eu venho com uma cola de tecido. E eu tenho uma agulha bem velhinha, que eu não uso mais. Mas, você pode utilizar um palito. Coloco um pouquinho de cola no fundo da agulha. E venho colocar bem onde tem o nosso fio. Eu coloco um pouquinho só, que é pra não ficar grosseiro. Tá vendo? Aqui, onde corre o risco de abrir. Porque é onde a gente enfia a cabeça. Então, sempre abre muito. Então, eu coloco assim, olha. Bem pouquinho. Onde eu vejo as pontinhas. Onde eu penso que existe a possibilidade de soltar. Então, você pode fazer isso. Só não pode colocar muita cola pra não ficar grosseiro, tá? Pra não ficar duro. Essa cola é de tecido. Então, ela é própria pra isso. Você pode usar uma cola de silicone também. Olha. Então, é só onde eu penso que pode correr o risco de abrir. Que eu coloco. Isso é uma dica muito boa pra vocês. Quando a gente trabalha com crochê que tem emendas. Eu sempre gosto de fazer isso. Principalmente quando é pra vender. Que é pra depois não ter reclamação dos clientes. A parte de cima da nossa blusinha tá pronta. E agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Na parte de baixo, nós vamos trabalhar acompanhando o ponto. Nós vamos fazer uma carreirinha igual a essa da lateral. Então, vamos lá. Vou começar aqui do ladinho. Sempre nós fazíamos um ponto em cima do último ponto alto. E mais dois no espaço. Né? Uma correntinha. E agora, eu faço um ponto baixo na união. Uma correntinha. Venho no espaço do branco. E faço dois pontos altos. Depois, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um grupinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço outro grupinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Pulo um ponto. E assim, eu vou fazer até chegar na união. Cheguei onde tem a união. Então, eu faço um ponto alto no último ponto. Dois pontos altos no espaço do branco. Uma correntinha. Um ponto baixo na alça. Que é a união entre os dois pontinhos. Uma correntinha. Pulo pro espaço do branco. Faço dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto. Isso é só pra acompanhar o nosso trabalhinho. E todas as uniões vão ser dessa forma. E assim, eu vou fazer por toda a volta da blusinha. Vou terminar e já volto. Pronto. Cheguei no final. Fechei com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Ajusto o meu ponto. E agora, vou fazer uma correntinha. E uma carreirinha de meio pontos altos. Que é pra fazer o nosso acabamento. Vai ser um em cima de cada pontinho mesmo. Aqui onde tem a correntinha, eu faço um meio ponto alto. Onde tem o ponto baixo, eu faço meio ponto alto. Onde tem a correntinha, meio ponto alto. E um meio ponto alto em cima de cada ponto alto. Um meio ponto alto no espaço. E assim eu vou fazer. Vai ser um meio ponto alto em cima de cada pontinho. Então, eu vou dar a volta na minha blusinha e já volto. Pronto, meus amores. Olha, terminamos a nossa blusinha. O nosso acrópice tá lindo. Olha, a frente ficou dessa forma. E a costa, olha, bem cavadinha. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, pessoal. Então, se você gostou, compartilha com os amigos. E aproveita e já se inscreve no canal. Ativa o sininho que você vai ser avisado de todos os vídeos que forem postados. Você não paga nada, é de graça. E eu fico muito feliz por ter você como meu parceiro, minha parceira. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Que eu respondo com toda certeza e com todo carinho a todos os comentários, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí